Vou mostrar pra vocês aqui, galera, ó, como tá economizando aí, ó. Eu tinha uma mesa, tá? Ainda cheia de trem ainda, né? Ainda falta organizar. Eu tinha uma mesa aqui e essa mesa eu reaproveitei e fiz um pinteiro, né? Com dois andares. Esse aqui no chão, né? Telei ali todinho. E fiz um segundo que terminei agora, exatamente agora, ó. Só com a telinha aqui. E aqui eu ia botar uma portinha, mas eu preferi deixar assim mesmo, depois eu vejo isso aí. Mas um pinteiro desse, se você fosse comprar, no mínimo aí, eles iam querer uns 700 reais. E aí eu economizei. Aqui é tudo de pallet. Essa mesa é tudo de pallet. Vamos dizer que eu gastei aí, no máximo, estourado, 50 reais. E tá aí, ó, os pintinhos aí. Aqui vai nascer alguns que já estão na chocadeira. Vou botar a maravalha aí. E tá pronto aí, ó. Só com tela plástico e pallet. Então, valeu aí, galera.